Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Fica de pé para nós orar. Glória a Deus! Você viu o sonário? Glória a Deus! Fernando Tomão É... Fernando Tomão está pregando a palavra do Senhor. Leva-te a mão. Grande Deus, eterno Pai, que gostaria de pedir a sua bênção para a tua igreja. Usa, meu Deus, o teu servo como canal de Deus, nessa noite. Nós pedimos, no nome de Jesus. Receba o nome de Deus, uma salvação. que gostaria de pedir a sua bênção. Amém! Salve dos irmãos Pai, que gostaria de pedir a sua bênção. Amém! Amém! Todos estão felizes, diga eu estou feliz. Amém! Se você está feliz, começa a da Glória. Começa a dar a Lua. Sabe por quê? Porque quando estamos na casa do Senhor Estamos para oferecer o nosso melhor Há certo ditado que muito no século XXI Diz quando entramos dentro da casa do Senhor Fica à vontade como se tiver dentro da casa Não fica à vontade, sabe por quê? Porque quando tu está na tua casa Você fica de pé no ar Tu fica fazendo o que você bem quer Mas na casa do Senhor não é do jeito que a gente pensou O que tem que ser, né? Aleluia, glória a Deus Estou muito feliz por estar mais uma vez Aleluia, neste lugar A primeira vez, aleluia Alguém para uma visita Fiquei ali atrás ali dando glória Misturado com aleluia E pela segunda vez, pastor Eu estou aqui nesta noite Traje a palavra do Senhor Eu peço, irmãos, que nem perca de tempo Abra a tua vida Aleluia No livro de Mateus No seu capítulo Mateus capítulo 12 Capítulo 13, versículo Aleluia, versículo 30 Vinte e nove, versículo 30 Só a ordem de nova esperança Da igreja vencedor A igreja vencedor A igreja vencedor É voltada por Deus Pastora Sandra Trago um abraço Da minha pastora Também Trago um abraço Também da minha esposa Pastora Priscila E também Venho parando justamente Comigo Mas só que ele não pôde Estar aqui Como ele explicou E me mandou No lugar dele Quando acharam a dica Eu achei Pode soltar aí Aleluia Mateus capítulo 13 Versículo 29 Diz Porém Ele disse Não para que Ao colher o joio Não arranqueis Também o trigo Comer Versículo 30 Diz Deixai crescer Almoçando Até a sepa Depois da via da sepa Direi aos refeiros Colhei primeiro O joio E atalho em molhos Para o queimar Mas o trigo Aditário No meu chaleiro Fecha seus olhos Nesta noite Neste lugar E vamos fazer Mais uma vez Uma oração A Deus Senhor Amado Deus Pai Senhor Pai Amado 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 Deus, o Pai Senhor, Pai, eu não quero ver essa noite, eu pique a droga para o Senhor, Pai. Deus, o Pai Senhor, vem em nosso pé e eu canto, Pai. Eu vou te peço, Pai, te abra, Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a igreja se afeta batendo o palco atrás da igreja. Aleluia. Aleluia. Queridos e queridas ouvintes da palavra do Senhor, estamos diante de um texto a pôr em que está chávio fazer a menção dele nesta noite. Vamos nos levar com um texto onde vai falar a perda do trigo e do joio. Sabemos que o trigo, aleluia, ele se encontra, aleluia, no trigo, mas sabemos que antes que o trigo está, aleluia, te percebemos que acerta o projeto, aleluia, acerta, aleluia, o propósito, aleluia, acerta, aleluia, que alguém vai ter que encontrar aquele trigo, não se ligar. Antes, se o trigo é trigo, ele vai ser a semente. Mas o interessante é que, aleluia, o trigo nascer, tem que se encontrar a semente, e para a semente plantar, tem que ser terra boa para a semente plantar, para a semente crescer, dar o seu corpo e crescer. Aleluia, é necessário, aleluia, o trigo, aleluia, crescer, é necessário, ele frutificar e crescer. Vamos, aleluia, descobrir esse texto do que Jesus Cristo, ele vai fazer uma parábola aonde ele vai dizer que, aleluia, o reino de Deus é semelhante, aleluia, ao aleluia, ao aleluia, que, ao homem que semeou o trigo no campo, mas, porém, tem um inimigo que se chama Satanás, aleluia, que, metaboricamente, simbolicamente, aleluia, no texto agora vai simbolizar alguém que venha, aleluia, semear o trigo para que o trigo, aleluia, vai, aleluia, para que o doido que é, aleluia, crescer, o doido que o trigo, aleluia, a vida, aleluia, vai me dizer ao que foi no texto, aleluia, que o mundo, aleluia, desse quando, aleluia, não, é de Jesus, desse texto, aleluia, certo, aleluia, ao que ele, aleluia, vai, aleluia, reparar, aleluia, que o trigo, havia perdido, juntamente com o joio, e alguém agora, vai perguntar, ao longo da fazenda, quer que eu, cá, que o longo da fazenda, vai responder, para certa pessoa, não, para que você, não arranque, o trigo, juntamente com o joio, tu vai entender, que o joio, ele perde, juntamente com o joio, quando o trigo, ele vai crescer, aleluia, o trigo, aleluia, ele cresce, juntamente, com o joio, o joio, ele cresce, juntamente, com o trigo, mas, interessante, é que, aleluia, acerta a diferença, entre o joio, e o trigo, por quê? Porque se você for, e parar, e perguntar, e estudar, a técnica do trigo, aleluia, quando, o armário do céu, ele está, para descer, aleluia, no trigo, aleluia, agora o trigo, aleluia, que, aleluia, ela vai vir, planta, aleluia, que ela vai ser, para receber, o armário do céu, mas, o trigo, aleluia, mas, o joio, quando, aleluia, vem a enxurrata, vem o armário do céu, aleluia, ele se fecha, aleluia, ele clama, aleluia, a chuva, aleluia, ou o armário, vai descer, só o pé, aleluia, os joios, os joios, ele vai descer, juntamente com o tempo, aleluia, mas, esse é o grande, que me chama a atenção, é que, quando, passa-se, a época do armário, passa-se o tempo, e o armário, vai passar, aleluia, o trigo, ele vai se levantar, e o joio, ele não vai conseguir se levantar, por quê? Porque ele é joio, aleluia, e o interessante, é que, quando o joio, ele cai, pastor, ele vai ter um caio, na raiz do trigo, para tentar derrubar o trigo, é, que vai entender, já já, vai passar, no nosso século XXI, não é diferente, no meio da igreja, no meio da obra, nos contos, tem trigo, e nem, de ouro, aleluia, que quando, o clima é devastado, aleluia, quando, o matou, para o filho, aleluia, quando, a liberdade, está tocando, o trigo, o sonho, que ele vai, aleluia, o trigo, pastor, ele vai a Deus, que é uma deterante, é que guarda, o trigo está de pé, novamente, e o sonho, hoje, está, aleluia, mas, ele vai a frente, é que, no século XXI, o sonho, ele cai, mas, ele não quer deixar, o trigo de pé, o sonho, ele cai, mas, ele não quer deixar, o trigo de pé, tem muito, o sonho, na casa do Senhor, tem muito, o sonho, na obra do Senhor, e, em vez de ter trigo, quer ter sonho, não vale, não quer deixar, ninguém fazer, me desculpe, eu posso falar, pastor, Deus, ele não me trouxe, de lado, a minha igreja, aonde, aleluia, nesse momento, ele está, pelo propósito, oração, para mim, aqui, aleluia, o passar, não dará, seu, o caralho, o passar, não, 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 o sonho, é assim, pregador, ele, tem que fazer, mas, eu faço melhor, do que ele, eu prego, melhor, do que ela, eu, tanto, melhor, do que ele, vai, tu é sonho, tu é sonho, e, quantos, for americais, que, deu para o fico, mais interessante, é que o trigo, ele fica bem fixado, se você for entrar dentro do trigo, para você pegar na espiga de, de milho, aleluia, na espiga da linha de trigo, e tentar, aquele com tudo, ele não vai conseguir, seu, vai ter que colocar a posta, que o pai até mesmo tentar derrubar o trigo, a lavar o céu, que o pai até mesmo perseguir, viu, trigo, vai, do céu, que o pai até mesmo tentar perseguir, eu não estou jogando em diante do pai de quem, porque a vida existia para lá, quando se põe com espada de todo mundo, e de cota, para dois lados, e corta para o meu lado, e corta para o teu lado, é, você vai, entra dentro do trigo, é o trigo, para lá, não quer, tu não vai conseguir, é o mesmo, na casa do senhor, se o irmão, quer fazer direito, eu passo, chega até que eu puxo isso no ouvido, eu faço o melhor do que ela, né, se a irmã está no ciclo do oração reger, irmão, eu faço o melhor do que ela, eu falei o melhor do que ela, eu falei o que ela está fazendo, porque a obra do senhor, ela recruta a cada dia, não precisa, não precisa, trabalha a noite, tem várias, tem várias disponíveis para você, tu não precisa, fazer por conta de ninguém, tu não precisa, fazer oração por conta de ninguém, tu não precisa, ele é saqueado de ninguém, tu não precisa, ele é só obrigação de ninguém, Deus, ele é Deus que te dá, glória, você pode, fazer uma conjeitura, e você vai, me rompe, você vai, que o trigo, o pregador, ele é em bom, o joio, e o joio é em bom, o trigo, se você for colocar o trigo, e o joio junto, você vai confundir, se você colocar o trigo aqui, e o joio aqui, tu vai dizer que está aqui o trigo, e que está aqui o joio, mas, tu vai entender, quem é trigo, e quem é joio, é na hora, é na hora, é na hora que tu vai discutir, quem é trigo, quem é joio, trigo da semente, da fruta, aleluia, aí você vai, olha no joio, no joio, para ver se tem fruto, o joio, ele quer, tacar a pedra, para amar o céu, ele quer, ele é o joio, simbolicamente, metabolicamente, tu vai entender, o joio, ele simboliza, simboliza pessoas, que, está sem compromisso, isso na obra do Senhor, que quer, afetar, quem está com compromisso, é, o joio, ele não vai, o joio, em qualquer vida, o marão, ele está, eu vou, chutar paus, o joio, em qualquer, qualquer coisinha, se afetam, por um poção, quem vem, o pastor, dá um poção, eu não vou mais, naquela igreja, se o pastor, pega a doutrina, mas ele está falando, é, é, eu estou falando aqui, pastor, porque tu orou, e tu pediste, é, 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 se o senhor, ele usa um barulho, para te corredir, você pega e fala, ó, eu não vou ficar, mas na presença de Deus, é, ai, calma, céu, eu não estou aqui, eu não estou aqui, para pregar, doutrina, irmão, porque na hora, doutrina, manda, salário, joga, olha, o joio, ele não quer ouvir, e mesmo assim, quando ele ouve, ele empurra a cara, ele fecha a cara, o atendimento, dá aquele olhar de negócio, é, ma, ba, céu, olha, ana, sarai, olha, olha, será, olha, olha, céu, e te ouvir, na lévia, e mesmo assim, quando aceita, até mesmo, sai um murano, dizendo que não é Deus, na vida do profeta, é, o joio, ele é assim, mas quem é trigo, a tua liderança, ele obedece, quando a liderança, dá uma ordem, ele obedece, ele é o primeiro a catar, aí, aí, eu tive que perguntar, quantos estão aqui, obedecendo a liderança, tá fora Deus, tá fora Deus, vai mandar, sarai, quantos aqui, enquanto o Senhor, manda, tu é, 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 somente trigo, faz isso, somente trigo, faz isso, somente trigo, faz isso, ela é, ela é, tu não faz, pensando que vai, a lavar a cego, e até mesmo fala, não vou fazer, e tu tá pensando, que tu tá desobedecendo, aqui, aí, se tu tá desobedecendo, a tua liderança, ou alguém que tá, na tua frente, não pensa tu, que tu tá desobedecendo, aonde, mas a Deus, mas a interessante, é que quando Deus, quando Deus, ele vê que os seus filhos, está de paz, ele desce, e a vara, e a vara serve, pra quê? A vara serve, pra corrigir, Deus, ele corrige, quem a ele ama, sabe por quê? Porque aquele, não te corrigir, hoje, amanhã, depois, ele passa o largo, pro inferno, tem, não te corrigir, é duro ouvir, é, é duro ouvir, uma correção, é duro ouvir, o Senhor, dizendo, que eu requer, mas é de ti, é duro, eu tenho passado, por isso, aleluia, mas, voltando, dentro do texto, trigo, e jorio, eu te pergunto, tu está em qual lugar, tu está em qual lugar, de qual, tu está no lugar de trigo, ou no lugar de jorio, mas, eu estou na igreja, está na igreja, não é prova, de que você está, não é prova, que tu está no caminho certo, mas, eu frequento a igreja, mas, eu canto, no conjunto do louvor, eu canto, ela é maçalha, eu canto, no ciclo de oração, eu vou para a igreja, louvor é Deus, louvor é Lui, eu pulo no mistério, aleluia, mas, eu profetizo, mas, isso, não é prova, eu quero ver você feijou, eu ser trigo, na hora da luta, na hora da aprovação, na hora que o teu pastor, puxar o teu paletó, te corrigindo, você não fechar a cara, ou, quando o Deus, não está no café, só apontar o tentador, a cara vai dizer, para você fazer direito, para ele, porque ele está, requerendo que a tua, naquina, julgar, ou, não faz para o seu direito, ou, ele pega e arranca você, e coloca alguém, do teu usar, para fazer direito, meu filho, aleluia, Deus, antigamente, pregador, olha só, era assim, Deus, demais dela, eu quero tudo, e profetizar, lavar a selva, e te ominaralha, eu quero um dom assim, Deus, para trabalhar na tua obra, Deus, teu dom, e cadê você? Aleluia, Deus, falaste, quer fazer algo, para Deus, e cadê você? Cadê? Deus, ele está perguntando, para a pessoa aqui, cadê você? Cadê aquele, que ocorreu, para mim, que tu, ou, já fez a mesma, falando, que ia fazer, e não está fazendo? Aleluia, vai mandar falar eu te ouve cadê muitos são o que queriam estar no teu lugar neste momento não pode muitos queriam estar aqui no púlpito mas não pode neste momento estar na cadeira ou estar na cama de hospital ou estar tendendo debaixo da ponte me digando enquanto você pode estar aqui sendo tribo ao invés de ser tribo tu está tendo joio ao invés de querer ajudar está querendo atrapalhar está querendo fazer é é assim que Deus faz é assim que Deus faz aleluia o sonho quando chegar a época da feita vai ser alancado mas o trigo vai pro celeiro crente sem compromisso pra onde que vai parar pastor crente que quando sai vai pra outra nem fala nem fala porque o pastor pra onde que está indo crente que quando falta nos trabalhos da igreja não dá nenhuma satisfação eu não vou por causa tal é isso que se chama crente sem compromisso com ser a jovem por quê porque o sonho ele cresce junto com o trigo ele dá aparência de trigo ele se parece com o trigo está aqui com paletão e gravata não é afinal que eu mostrei trigo é porque tem muito trigo no nosso meio na obra do Senhor que veste tenta mata pula sabazeia frega mas não está dando desteteza com o trigo está dando um testemunho de joio ele prega sabe o que faz aleluia mas ele está dando lá fora o testemunho de joio ou você é trigo ou você é joio não tem meia lua não tem hoje eu sou joio e amanhã eu sou trigo não tem amanhã eu sou trigo e depois eu não sou joio no nosso meio estamos palhaçadas no nosso meio pastor estamos palhaçadas aqui só aonde o povo de Deus pensa que Deus já deu por dentro aonde pede na hora que quiser achando que a obra do Senhor é brincadeira que faz na hora de ter é totalmente diferente é pra mim e pra você ou tomamos compromisso com Deus ou o grande dia vai chegar e quem for trigo vai pro celeiro e quem for joio vai aleluia eu te dou um conselho nesta noite escolha tu ser trigo melhor ser trigo do que joio amém e a palavra de Deus vem colocando no meu coração é eu não escolhi palavra ali eu não ia eu não escolhi palavra mas foi a palavra de Deus ele me colocou no dia de hoje no meu coração pra me pregar porque na verdade eu nem sabia que eu ia pregar hoje chegou o convite hoje pra mim e Deus ele faz como ele quer né todo profeta quando ele recebe uma vocação de Deus você pode observar a vida que Jeremias ele fora chamado mas ele não falou o que ele queria ele falou o que Deus queria que ele falasse né ela falava o que Deus ele colocou no meu paixão e eu agradeço a minha oportunidade nessa noite em nome de a sua gratidão e eu vou te falar abençoada é não provando que Deus continua usando este ovo de Deus quem já ouviu falar que o o amargo é que faz bem gostoso é o amargo glória e costuma ser caro né remédio assim não é não é não é mamãe patina também disse é caro para o viver assim pastores faz longe os caras eu fui salvar um pouquinho para ver meu Deus do céu eu realmente mas é aquele que faz mal aí tem amosco acho que amosco amosco é bom demais o som é o mar chega a arrepiar bobo também uma coisa toma que Deus é a pessoa essa campanha é o 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 tem uma me anuncia o nome também então são 21 dia-feira bom perto para estar com a unidade para para a gente amém né Deus é a pessoa a todos vocês passou deixando então nós vamos orando aleluia Deus vamos fazer o o desafio né você que está enfermo problemático causa na justiça né seja qual for o nós vamos fazer esta oração nós vamos estar fazendo esta oração a Deus apresentando deixa eu mais de gira aqui vamos estar fazendo esta oração a Deus e apresentando nós próprios e há de ser que Deus vai fazer um milagre quem promete contar a bênção e levante a mão fala algo de bom levantar então nós vamos orar com muita fé e o grande Deus ele vai te esconder o grande Deus vai te curar o grande Deus vai te dar vitória segundo a sua fé acredita que ele vai te dar sua vitória ora com muita fé grande Deus é do Pai Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós oramos nesta noite de quinta-feira aonde o teu servo pregou a tua palavra aquilo que o Senhor ordenou aquilo que o Senhor ordenou nesta noite que a tua igreja meu Pai venha ouvir aquilo que o Espírito te diz a Deus Senhor de poder eu quero repreender a enfermidade eu quero repreender o câncer eu quero repreender a tuberculose eu quero repreender qualquer tipo de enfermidade Senhor que tenha roteado nos nossos dias que vem de aça Senhor é derrubar as pessoas jogam na terra Senhor essas enfermidades que o Pai e curar pelo poder que é nome do Senhor Jesus Cristo abra esta porta para essa pessoa meu Pai Jesus de poder essa pessoa progrediu te contar a bênção e a tua paz e eu creio nessa vitória no nome de Jesus o Todo-Poderoso em nome de Jesus faz assim com a mão que o amor de Deus adivina comunhão do Espírito Santo esteja por todos que aguardam a vida de Jesus todos digam amém bom e paz Deus abençoe amanhã sexta-feira o estudo bíblico e o sábado prossegue também Deus abençoe abençoe Legenda por Sônia Ruberti